Bom, gostaria de dar as saudações, o meu querido boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo aqui em casa, uma honra recebê-lo. Nós tivemos um probleminha técnico aqui na nossa produção e nós estamos ao vivo recebendo o doutor Marco Antônio Campos Faria, ele que é ortodontista e também tem um curso, uma formação em odontologia do sono. Vai falar conosco hoje sobre alguns problemas ligados à qualidade do seu sono. O ronco, a apneia, inclusive mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo possuem esse problema e sequer imaginam que tem, sequer procuram um tratamento adequado. Mas tem tratamento, tem diagnóstico, tem como reverter e é sobre isso que a gente vai conversar. Agora sim, de verdade, muito boa tarde, doutor, vamos retomar o nosso raciocínio. Eu estava dizendo, como você disse, acaba as pessoas levam mais para o lado da brincadeira, o ronco, e na verdade o ronco é um grande aliado nosso, mostrando que existe alguma coisa errada, porque roncar direto não é normal. Você roncar cansado, uma vez ou outra, que bebeu, ainda vai, mas todos os dias tem alguma coisa errada. É importante, então, o companheiro, a companheira, estar sempre atento? O diagnóstico do ronco, por exemplo, ele depende sempre de alguém perto, porque quem ronca às vezes não percebe. A pessoa dorme ou não dorme direito, mas sempre tem alguém da família, ou a companheira que avisa, ou o companheiro, porque embora na mulher seja mais raro, mas ela também ronca. E aí a gente tem que tirar essa pecha de brincadeira, né? Porque eu me peguei nessa situação, né? Minha mulher um dia falou pra mim, você está roncando? Eu falei, não, é a posição e tal, você meio que se sente estranho. Está arrumando desculpa. Na verdade, a gente tem que ir atrás, é uma coisa simples, não é tão grave, mas assim, no sentido assim, a maioria dos roncos, ela é acompanhada de uma apneia moderada ou leve, né? Então, vamos por parte, doutor. Primeira coisa que muita gente de casa não sabe nem diferenciar o ronco de apneia. A pessoa que ronca não necessariamente tem apneia. A pessoa que tem apneia está associada, então, porque ela ronca. Qual que é a diferença aí de um pro outro? Então, assim, normalmente, eu vou te explicar assim como é que funciona, né? Existem as vias respiratórias, né? A orofaringe, nasofaringe. Quando começa a diminuir, que a mandíbula meio que retrai, e o fluxo de oxigênio passa mais forçado, ocorre o ronco. Certo. E quando ele fecha a tal ponto de não entrar o ar, ocorre a apneia. E qual que é o perigo disso? A apneia é o seguinte, toda vez que você tem uma apneia, você estimula o sistema nervoso simpático, que é aquele sistema nervoso nosso do correr ou lutar. Então, nesse momento, o que acontece? Aumento da pressão arterial, aumento do batimento cardíaco, adrenalina, cortisol, tudo para você lutar. Então, o indivíduo fica, né? Se vai e vem, aumenta o batimento e volta, aumenta o batimento e volta, e aumenta em sete vezes o risco de infarto, de AVC, de uma série de coisas, né? Mas só que não é uma apneia, assim, como é que eu vou te explicar, que a pessoa acorda sem ar. São micro despertares, né? Por exemplo, tem paciente, ou ontem mesmo eu fiz o exame num paciente, ele está com 30 apneia, mas é 30 apneia por hora de sono. Então, de dois em dois minutos ele corta o sono. Então, o grande problema disso é isso. Além do risco cardiovascular, neurológico e tal, aumenta a depressão, uma série de coisas, ocorre essa, você não atinge um sono de descanso, né? Então, no outro dia, você está cansado, você está sempre dormindo, encosta em algum lugar, dorme, quem é motorista, quem trabalha com maquinário, é muito perigoso. E de que forma que um dentista, né, doutor, consegue identificar, ajudar? Porque quando a gente fala desse tipo de doença, né, de condição, é normal a gente associar, por exemplo, a um otorrino, né? E aí, a figura de um dentista, como que a gente pode... É porque, por exemplo, hoje, por que que eu fiz essa campanha, né? Eu vou te adiantar a pergunta. A gente percebe nitidamente o que você falou, existem muitas pessoas que têm ronco e apneia de sono e não estão diagnosticadas e às vezes nem sabem que é o dentista que trata. Eu vou ser sincero com você, eu sou ortodontista, faz 33 anos, e tal. Eu não sabia, não tinha profundidade nessa área, porque nunca é dado isso pra gente na escola. Aí eu fui procurando um assunto ou outro e acabei me apaixonando por isso e desde o ano passado eu venho estudando. Então, o dentista, ele atua o quê? Existe um aparelho intraoral, que a gente faz um tratamento, em que avança a mandíbula. Então, a partir do momento que você avança a mandíbula, você libera a passagem do oxigênio, né? Mas é o quê? É em torno de 70, 75% dos casos que o dentista pode ajudar. Porque se o paciente tem um ronquidão por causa de adenoide, desvio de septo, nessa região do nariz, o aparelho já não é tão eficiente. Mas a maioria dos casos é por causa da língua, do palatomólico, que você vai relaxando, ela vai fechando, né? Então, o que a gente tem feito agora? Eu acrescentei na minha anamnese essa pergunta, você ronca? Você dorme bem? Então, a gente até pede para os colegas fazerem isso também. Eu visitei, é muito ligado com o otorrino, né? Como você falou, e com o cardiologista também. O otorrino, ele é mais ligado assim, quando a apneia passa de 30 e torna uma apneia mais perigosa, aí é indicado o CEPAP, que é aquele aparelho, mas muita gente não se adapta ao CEPAP. Agora, por exemplo, voltando mesmo, ontem de ontem eu fiz o exame. O paciente tinha 20 de apneia, 20 e pouquinho. É uma apneia severa, só que a oxigenação dele estava boa. Então, a gente tem que analisar assim, tem paciente que tem pouca apneia e uma oxigenação ruim, então esse é um paciente que você tem que cuidar melhor. Mas é o aparelho intraoral que a gente fala, né? É um tratamento de seis meses, não é só pôr o aparelho e liberar o paciente, não. Tem todo um ajuste, um acompanhamento com os exames do Biologix que a gente faz lá. O diagnóstico também pode ser dado por um dentista? Sim. Não só o tratamento, tudo começa com o senhor. Então, o dentista, a gente está ali mais ou menos, igual o pessoal fala, você está ali na cara do gol, o dentista está ali conversando com o paciente e tal. Pergunta, você ronca, você tem isso, porque é só perguntando. Porque o paciente não vai chegar para você. Ele pode chegar para o otorrino, igual você falou. Mas para o dentista, talvez agora, com o esclarecimento que a gente está tentando, mas é difícil o paciente chegar, provocar esse debate, o paciente perceber. Sim, disseminar essa informação. E é possível reverter o quadro desse paciente? Ele para de roncar? Ele para com o aparelho. Cura não existe, né? É semelhante ao óculos, por exemplo. Se eu uso o óculos para perto. Se eu tirar o óculos aqui agora, minha vista é embaixo. O aparelho do intraoral é assim, se você usar todos os dias, se adaptou, ele se ronca. Se um dia você esquecer, você vai roncar. Você vai roncar. É porque é posicionamento de mandíbula, a mandíbula volta para a posição inicial. E de que forma que se dá o diagnóstico? Claro que no primeiro momento ali na anamnese, mas como é que o senhor fecha esse diagnóstico? Lá no consultório agora, tem uma coisa que está expandindo muito, que foi muito bom para a gente na odontologia do sonho. É um aparelhinho que se chama Biologix. Ele é desenvolvido por um médico, Dr. Geraldo, um pneumologista da USP, junto com a startup. Você coloca na ponta do dedo e o paciente dorme. Porque antigamente a polisonografia ainda tem essa poli, né? Que você vai ou dorme em casa cheio de fio ou dorme lá no local. É uma poli mais completa essa. Mas para nós, essa polisonografia que você faz na ponta do dedo, que o paciente dorme e no outro dia cedo já está o resultado, ela tem facilitado demais. Então eu dou para o paciente, a hora que ele, por exemplo, eu levantei hoje, 5 horas da manhã. Olhei e estava lá. Exame em andamento. O paciente estava dormindo. Passou um tempo, eu fui lá, já estava encerrado, já estava para mim todo laudo, laudado por médico, tudo. Então é muito rápido você saber o que está acontecendo ali. Isso é na casa do paciente? É na casa do paciente. Ele precisa se deslocar. Eu empresto o aparelho para ele, ele leva e me traz no outro dia. É um exame caro, doutor? Olha, ele gira em média o valor de uma consulta. Lá no consultório a gente está girando entre 280 e 300 reais. É um valor considerável. É, mas é saúde, não é uma estética. Por exemplo, eu sou ortodontista, sou Invisalign e tal, faço aquele alinhador transparente também. Isso já entra em uma área mais que o paciente está preocupado com a estética. Agora ronco não, ronco é saúde mesmo. Então o paciente tem que encarar como um tratamento, assim como coração, alguma coisa. Sim, com certeza. Inclusive, neste mês de maio, o senhor está com uma campanha levantando essa bandeira aí do combate ao ronco. Isso, depois que eu percebi, né, conversando com os colegas lá do curso, que realmente o pessoal não sabe da gravidade, leva como brincadeira, eu entrei em contato com o pessoal da Biologics, que são os que fazem o laudo, né, eu pago uma taxa para eles e eles isentaram. Eu expliquei o que eu queria fazer, até para divulgar um pouco o aparelho, o exame, expliquei o que eu gostaria de fazer, eles me ajudaram, tiraram a taxa e eu tirei a consulta. Então, este mês, o paciente que quiser, que ronca, né, e quer fazer um exame para saber se está na fase de apneia mais perigosa ou não, é só ligar no consultório e marcar uma consulta que a gente faz. No Vasco, no 0800. 0800, que maravilha. O legal também é o seguinte, o paciente tem que entender o seguinte, que o mesmo aparelho que é para o ronco é o mesmo para a apneia, só que muda o protocolo, por exemplo, na apneia eu acompanho mais, faço mais exames. Mas o paciente que ronca também é bom tratar, porque é incômodo, eu conheço pacientes que dormem separado da esposa, porque não dá, a esposa não consegue mais ficar perto. Ontem mesmo... E aí a gente entra naqueles dados que o senhor estava falando, de depressão, de problemas mais emocionais. É um negócio interessante, o paciente começa a engordar, tem uma substância, se não me engano, chama grelina, ela controla a fome, ela te faz sentir fome, e quando o paciente está nesse ciclo de não dormir direito, ela libera mais grelina, ele come mais, engorda mais, ronca mais e vai virando um ciclo. Então, quando o paciente chega, a gente analisa se ele está acima do peso, por exemplo, eu como ortodontista, eu bato o olho, às vezes, no paciente que chega lá, eu já sei se ele ronca ou não, porque o paciente que tem uma mandíbula um pouco mais retraída, a língua vai para trás, não tem como. Olhando aqui para mim, eu ronco, doutor? Não, mas a mulher é difícil, é três por um. Não vai queimar meu filme aqui ao vivo na TV, hein, doutor? Mas é um tratamento bem simples, depois que o paciente começa a usar o aparelho, nós tivemos uma colega no curso, que ela falou assim, eu quis experimentar em mim, porque eu ronco. Aí ela estava explicando, que ela falou assim, olha, gente, foi tirar com a mão, ela falou, eu parei até de tomar remédio para dormir, de tanto que me... Ela falou, você acorda super animada, dorme a noite inteira, tranquilo. Então, a gente põe o aparelho, faz o exame, né? Põe o aparelho, um mês depois eu faço outro exame, aí eu ajusto o aparelho, faço outro exame, até chegar num ponto e falo, é esse, é esse, tal. Porque o aparelho, ele é regulado, né? Tem que ver lá. Maravilha. Senão dá dor na ATM, senão você consegue prejudicar em vez de ajudar. Esclarecido, doutor. Por favor, os contatos do senhor e do consultório, aproveitar, né, gente? Eu vou ler aqui, porque como eu mudei de endereço, às vezes eu esqueço. Fique à vontade, já pega aí papel também. Nós estamos agora lá na clínica ciclo-medical, que é ali em frente à terceira idade, na Bruno Garcia. Certo. Nós estamos lá em... Bem no centro. É, três dentistas, dois médicos e uma fona lá. E é Bruno Garcia, 820, o telefone lá do meu contato é 991429710. Vamos repetir o contato? 991429710. Maravilha. Quem quiser, só ligar e marcar. Tá, Jair, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Espero ter esclarecido. Com certeza. Vamos fazer uma pausa, produção? Intervalinho bem rapidinho, ó. Enrolei a língua aqui. Fica falando de língua? Enrolei. Fica por aí, é rapidinho. Música 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 Música